Terminar com o restinho da bateria aqui galera Vamos aí junto com o pessoal do Templarius Estamos aqui em Campos dos Oitacazes Estamos indo para algum lugar que eu não sei onde é Aí estão o pessoal do Templarius e da Tantarugas na estrada Aqui está um calor absurdo Nossa, fica parada Aqui está um calor absurdo Aqui está um calor absurdo Aqui está um calor absurdo Vamos parar, não sei É aqui? Aqui está um calor absurdo Se vocês não querem ir lá no metralho De repente a gente vai lá no ponte da bola E de lá vocês... São duas horas né? Não, é por vocês, por mim não Prioridade é vocês Vê o que vocês querem fazer O que fica melhor para vocês Basta aí eu só fiz Basta aí eu só fiz Basta aí eu só fiz Um, foi Um, foi Expegando Um Um Mano, já tem uma Ducati junto Não Suzuki Acho que ele tem uma Ducati também Essa é a Bandit Não sei para onde nós vamos Já são Três horas da tarde, 15 para as três Abriu Não sei para onde nós vamos 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 A viseira está um pouquinho aberta aqui Por conta do calor Desculpa aí, mas vai estar fazendo um pouquinho acima do normal O barulho do vento Mas não tem outro jeito não Não sei para onde nós vamos 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.